Em um momento em que o direito penal está no centro dos debates, o livro Direito Penal e Processual Contemporâneos foi lançado no Superior Tribunal de Justiça. A obra conta com artigos de diversos autores. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, é um dos coordenadores e fala que o livro pode contribuir para um debate mais aprofundado. O livro é mais uma contribuição para que isso ocorra de uma forma fundada, ou seja, fundamentada em bons artigos, em autores com experiência, a visão do jurista, do doutrinador, mas também a visão daquele que pratica o direito no dia a dia. Eu acho que a grande contribuição do livro é essa. Violência contra a mulher, Caixa 2, doações eleitorais, delação premiada, corrupção. Assuntos que cada vez mais fazem parte do nosso dia a dia são abordados nas 293 páginas do livro. Os autores dialogam com esses e outros temas essenciais e inquietantes da jurisprudência nacional. O ministro do STJ, Nefe Cordeiro, assina como coordenador do livro e autor de um dos artigos da obra. No estudo, o magistrado fala sobre a utilização da lei Maria da Penha por casais homoafetivos. Infelizmente, talvez até, fique difícil nós ampliarmos a proteção de imediato da Maria da Penha para casos parecidos, para casos então de relações homoafetivas, porque embora isso seja um avanço social ainda necessário, vai depender de uma nova lei que pense inclusive nessa situação de quem merecerá a proteção. A mulher é presumidamente vulnerável e merece a proteção do Estado. A discussão é o que fazermos agora para que isso também possa ser usado como proteção a outras minorias. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, compareceu ao evento de lançamento do livro, assim como vários ministros e ministros aposentados do tribunal. Para Eugênio Pacelli, um dos coordenadores da obra, lançar o exemplar no Superior Tribunal de Justiça é muito significativo. No Brasil que a gente vive hoje, na casa do STJ, que é o Tribunal da Cidadania, a importância já se justifica por ela mesma. Você passa a discutir temas importantes do direito penal em um momento de agravamento nas práticas do direito penal. Então eu acho importante estar na companhia de dois grandes ministros do tribunal e mais ainda em lançar neste tribunal. Legenda Adriana Zanotto